Música Alunos, professores, coordenadores, funcionários e convidados lotaram o Auditório Papa Francisco no campus de Araçatuba para a posse solene da nova reitoria do Centro Universitário Católico Salesiano Auxílio. O Unisalesiano, referência no ensino superior do interior paulista, engloba os campi universitários de Araçatuba e Lins, onde estudam hoje mais de 8 mil alunos em 40 cursos superiores. A cerimônia de posse começou com um momento de espiritualidade. Entre as autoridades presentes à posse da nova reitoria, estava o Bispo de Araçatuba, Dom Sérgio Kscheif. Nossa Senhora Auxiliadora, abençoe-vos o Teus amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O novo reitor, Padre Luiz de Fávero, fez a abertura da sessão solene, destacando a presença dos convidados e anunciando a palestra do Padre Afonso de Castro, a quem agradeceu pelo apoio à criação e consolidação do Unisalesiano. Apoiou em tudo, realmente sou muito obrigado a ele, porque em momentos difíceis, geralmente ele estava lá, firme, em momentos muito difíceis. E o Padre Afonso estava lá, firme. Em sua palestra, Padre Afonso de Castro abordou a história da Missão Salesiana de Mato Grosso, tendo como base o livro em dois volumes e 1.600 páginas que escreveu sobre o assunto. A expressão, hoje, a expressão e a concretização do projeto de cenário de São João Grosso. Depois da palestra, o presidente da Missão Salesiana de Mato Grosso e chanceler do Unisalesiano, Padre Gildazio Mendes dos Santos, falou sobre o momento histórico da posse. Essa noite é uma noite e um evento histórico, em um momento histórico. Por que é um evento histórico? Porque nós hoje estamos aqui para nomear oficialmente o Padre Luí de Fábio como o magnífico reitor do Unisalesiano Lins Iarassatuba. É uma noite histórica pelo lançamento do livro do Padre Afonso de Castro, que é um monumento de uma obra salesiana feita com muita competência científica, paixão salesiana e um grande amor educativo. É uma obra que vai se tornar referência hoje e para as futuras gerações. É um momento histórico porque nós estamos aqui juntos. Eu acho que pela primeira vez, o Colégio Salesiano Lins Iarassatuba, correto? E depois eu vou falar sobre esse gesto. Por que é um momento histórico? Porque nós estamos, nesse momento, celebrando o ano jubilar do bicentenário do nascimento de Dom Bosco. No mundo inteiro, a igreja, os salesianos, toda a família salesiana, celebra o bicentenário, 200 anos de nascimento desse nosso país, Dom Bosco. Ainda não falasse a língua dos homens, que falasse a língua dos anjos, sem o meu amor, eu nada seria. O Luiz está cantando também. Após a leitura do decreto da nomeação, Padre Luíde foi empossado como novo reitor do Unis Salesiano. Também foram empossados os pró-reitores, Mestre Erivelton, Vice-Reitor e Pró-Reitor Administrativo, Professora Heloísa Rovere, Pró-Reitora de Extensão, Pesquisa e Ação Comunitária, Padre Arlindo Pereira de Lima, Pró-Reitor de Pastoral, Professor André Ornelas, Pró-Reitor Acadêmico. Em seu pronunciamento, o novo reitor falou do histórico do Centro Universitário e de seu diferencial. Quando eu cheguei, três anos atrás, Lins Tília, se não me engano, cinco cursos, mil e duzentos alunos. Verdade, Lins? Cinco cursos, mil e duzentos alunos. A Ressatura tinha dois cursos, quatrocentos e vinte alunos. Então, total, mil e seiscentos alunos. E sete cursos. Hoje, depois de treze anos, não que tudo começou comigo, absolutamente, mas estou dizendo daquilo que eu vi naquele tempo, o Padre Alfonso era diretor lá em Lins. Hoje, o Sallesiano tem quarenta cursos, quase, e oito mil alunos. Então, gostaria que realmente todo mundo dissesse, o nome Sallesiano tem alegria, tem entusiasmo, tem inovação. Sem inovação não existe a universidade hoje. Criatividade, amizade, qualidade de vida, de relacionamentos. Isso porque, se sente a presença de Deus, nosso Pai e de Nossa Senhora Auxiladora.